Esse bróxico que o senhor está usando aí, o que é? É, pessoal, eu fui abandonado aqui, entendeu? Então, assim, eu não sei o que nem falar. Hoje eu não estou confiando mais nem em mim mesmo aqui. Não sei. Se você conseguir me tirar daqui, eu te pago ela. Agora eu tenho que pegar meu material, minhas coisas que estão lá, minha carteira, essas coisas. Eu não tenho como ele passar nenhum contato. Todos os meus contatos estão no meu telefone. Eu não tenho nada de cabeça gravado. Não. Todos foram embora já. Todos foram embora. Todos do Pará, do sul do Pará. Todos foram embora. Isso. Sabia. Quem? Comodoro, de Mato Grosso. Mas eu sempre me esquivando. Eu nunca confiei nesse rapaz. Até que duas pessoas lá me falaram. Não, pode confiar no cara e tal. Mas nunca foi intenção minha. Eu não sou criminoso. Eu sou uma pessoa trabalhadora. Eu nunca entrei numa delegacia de polícia. Eu fiz o artefato. Eu fabriquei ele do meu lado. Para ele atingir um poste de energia fora da cidade, indo ali em direção a Taguatinga. Um poste de energia em direção a Taguatinga. Um poste duplo. Não, não vi. Nunca tinha ligado para ele. Pela primeira vez eu liguei ontem para ele. Ele não tinha nem meu telefone. Eu que dei o telefone. Não, o meu não. Ele não tinha o meu telefone. Eu tinha o dele. Ele não tinha o meu. Isso. Naquela confusão, eu estava como pacificador. Eu entrei entre uma... Eu cheguei depois de 40 minutos. Naquela confusão, entrei entre uma barreira do choque e um pessoal. Fui acalmar os ânimos. Pedi até o comandante do choque para acalmar os ânimos. Ele era um dos cabeças que encabeçando na frente da Polícia Federal. Rapaz, aí você vai... Você me pegou agora. Só procurando ele lá. Mas uma hora dessas, ele sabendo... Fazendo o que ele fez. Que eu suponho... Eu não vou te dar 100%, mas 99% de... Que foi ele que armou para mim e me entregou. Entendeu? Entendeu? Entendeu?